Bom, então estamos aqui ao vivo para falar deste nosso São Paulo Futebol Clube. Sejam todos bem-vindos, meus amigos, aqui na coletiva do Juba. O São Paulo entregou umas notícias legais que dá para a gente trocar uma ideia aqui. Hoje vai ser muito bacana mesmo. Quero falar do Luan, quero falar sobre essa rivalidade que está tendo com o Ituano. O Ituano tem uma surpresinha para o São Paulo. Vou falar também sobre a situação de um meia do São Paulo que está indo embora e que é uma coisa assim inacreditável. Fique comigo então até o fim do vídeo. Dá um like para dar aquela moral. Se inscreva aqui no canal que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. E eu faço questão de você por aqui. Mas dá um like mesmo, se inscreva mesmo. Vamos fazer a alegria desse que vos fala, fechou? Valeu, gente. E só para lembrar, esse vídeo aqui é um oferecimento de PagBet. PagBet, nova patrocinadora aqui do nosso canal. E a PagBet é uma casa de aposta muito da hora. Onde você consegue dar ali palpites de futebol, por exemplo. E acertando os seus palpites, você consegue faturar aquela renda extra. Na PagBet, você somente depositando pelo menos, pelo menos um real, você já pode começar a apostar. É por aí mesmo. Você faz depósitos em Pix. Cara, dá uma facilidade enorme. E eu deixo agora no link na descrição o meu código para você acessar a PagBet e já começar. Se você quiser, por exemplo, ter só uma ideia, é um cadastro totalmente sem burocracia. É simples demais. E você ainda tem assim, por exemplo, um chat humanizado que você consegue tirar suas dúvidas. Sabe quando você está com dúvida? Fala assim, será que eu vou conseguir fazer isso, fazer aquilo? Você usa o chat humanizado. Você pode retirar as suas apostas no momento que você quiser das partidas. Então você está ganhando ali no meio do jogo, está com medo de tomar um gol. Você já tira, faz seu saque na hora. É muito louco, é muito louco. Na PagBet é o seguinte, meu amigo. Acertou, está pago. Valeu PagBet, estamos juntos. Meus amigos, agora eu quero falar do nosso São Paulo Futebol Clube. E é o seguinte aqui, olha só. O André Anderson é um meia do São Paulo que ele foi contratado vindo lá da Itália. E ele chegou da Itália, da Lazio. Nós pensamos, chegou o meia, né? Chegou o meia, está tudo resolvido, beleza? E aí o São Paulo conseguiu o meia. Só que o São Paulo Futebol Clube com o Rogério Senni não colocou o cara para jogar. Não tinha explicação. A princípio ele não tinha entendido o esquema tático do Rogério Senni. Você fala, rapaz, será que ele não entendeu o esquema tático mesmo? Ou será que é alguma coisinha a mais? Depois surgiu que ele tinha uma pubalgia. E aí essa pubalgia não sarava, tal. Logicamente ninguém acredita que hoje tem uma pubalgia. Ninguém bota uma fé que o São Paulo simplesmente não usou o cara e não divulgou boletim médico, tal. Simplesmente o cara desapareceu. E agora? O cara está indo embora do São Paulo sem praticamente ter vestido a camisa, sem praticamente ter jogado. Você pode falar, ah, mas tem uns problemas extra-campo aí. É um cara totalmente indisciplinado. O cara é pastor de igreja. Ou seja, casado, ele todo momento vago está focado em fazer orações, em fazer... Sabe? Imagina uma pessoa do bem, uma pessoa que não é da balada, uma pessoa que não tem nada a ver com coisa errada. E esse cara não jogou no São Paulo. Então assim, independente de ter dado certo ou ter dado errado no São Paulo, é um jogador que o São Paulo pagou por mais de um ano o salário dele. E ele não jogou, cara. Quando você pensar, o São Paulo está sem grana, o São Paulo não tem 3 milhões para comprar o Luan, meia promissor do Ituano. Do Ituano não, do Agua Santa. Você pensa assim, ó. É verdade. Mas nós pagamos o salário do André Anderson por mais de um ano. Então essa diretoria do São Paulo não dá para entender. E eu gostaria muito de saber. Porque a diretoria eu entendo. Como é que eu posso dizer isso? A diretoria eu até considero que ele já esperava, sabe? Essa situação com o André Anderson. Mas o que o Rogério Senna está fazendo? Será que alguém chegou para ele e falou, não coloque para jogar? Ou será que simplesmente o cara é ruim e o Rogério escolheu errado? Ou será que chegou no São Paulo por algum motivo que nós não podemos nem falar por aqui? Então é muito difícil de interpretar o porquê que um cara como o André Anderson está indo embora sem ter jogado no time do São Paulo que precisa de um meia. E o André Anderson é um meia rápido, é um meia leve, é um meia que poderia se recompor na marcação. Coisa que o técnico do São Paulo sempre fica pedindo. Muito triste de pensar nisso. É triste mesmo, mas tudo bem. Em contrapartida, o Luan, que esse sim está no São Paulo ainda, o São Paulo já fez duas propostas para o Luan. E o Luan fez duas contrapropostas. Ou seja, o que evoluiu do caso do Luan, que acho que cabe como novidade por aqui, é que o Luan, ele teve... Ah, São Paulo, tudo bem, eu quero ficar, mas eu quero assim. Aí o São Paulo, não, 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 vai ficar assado. Não, 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 então assim, assim, assado. Ele fez uma contraproposta e pediu até um dinheiro normal, segundo o que eu me informei aqui. Mas o Luan, ele quer algumas promessas de que pelo menos lá no São Paulo vai ser justo para ele. E não que ele queira garantir a titularidade, mas que vai ser justo. A verdade verdadeira que eu entendo aqui é que o Luan está esperando o Rogério Senna ser demitido para renovar com o São Paulo, porque ele já percebeu que com o Rogério ele não vai jogar. Está aí a prova do último jogo contra o Tigre. O São Paulo, ele tinha escalado o Luan, o Rogério escalou o Luan nos últimos jogos. O Luan jogou e muito bem, inclusive. E agora contra o Tigre ele já começa fora do campo, fora de jogo. E o Yegson Mendes é um volante que pode ser bom, pode não ser. Até agora não provou muita coisa não, hein? Até agora jogou muito menos do que o Luan. E isso é o que todo São Paulo consegue interpretar como uma coisa meio até inexplicável em alguns momentos. Você fala assim, cara. O cara, o Luan é reserva do Yegson Mendes. E o Yegson Mendes quando vem não está muito bem de passe, está entregando bolas bobas atrás. O chute não é melhor do que o Luan. O desarme não é melhor do que o Luan. A visão de jogo não é melhor do que o Luan. E ainda é mais inseguro. Ainda entrega passes para o adversário ainda. E o Luan nesse time não joga. Então é uma coisa bem difícil de você conceber que o Luan está amargando aí dias difíceis no São Paulo. Tentando a titularidade, tentando ser ídolo. E o time do São Paulo, com o Rogério Senna pelo menos, aparentemente não está nem aí para o Luan. E vamos para cima. O Rogério Senna tem as convicções dele. E o Luan fica sempre escanteado, tendo que provar que pode jogar no São Paulo. Vai lá e prova. E depois disso está fora de novo. É muito duro. É muito duro. Meus amigos, o São Paulo conseguiu. Daqui a pouco eu falo do Everton Ribeiro. O São Paulo conseguiu a vitória importante na Sud-Americana. E agora o São Paulo já emenda terça-feira jogando contra o Ituano pela Copa do Brasil. O São Paulo, ano passado, optou por priorizar a Sud-Americana em Copa do Brasil e quase caiu no Brasileiro. Mas não dá para você ficar fora de Sud-Americana em Copa do Brasil quando você está disputando o título. Está disputando jogos importantes. E você tem lá uma chance de ser campeão. O São Paulo, na Copa do Brasil, talvez um pouco mais difícil. Na Sud-Americana é bem mais fácil. Mas ele tem chance num tiro curto, fazendo aquele campeonato de mata-mata. Fazendo o que o Agua Santa, por exemplo, fez agora no Paulista. O São Paulo pode chegar numa final de Copa do Brasil e conseguir tomar a vitória. O São Paulo é um time gigantesco. Portanto, tem que levar muito a sério a Copa do Brasil. E o São Paulo agora pega o Ituano. E o Ituano tem algumas coisas aí. Eu tinha achado que tinha tido um desmanche no Ituano depois do Paulista. Não teve. O Ituano tem um técnico lá que estava doido pela pausa do futebol para ele poder treinar. E ele conseguiu treinar. O técnico é o Gilmar. O Gilmar conseguiu fazer a parada. Fizeram também dois jogos treino. Ganharam os dois e disseram estar totalmente preparados para enfrentar o São Paulo. Eles têm alguns reforços que chegaram lá. E tem um meia lá chamado Rafael Cavalheira. O técnico é o Gilmar Dalpozo. O Rafael Cavalheira é um meia atacante que faz gols de falta. E ele falou que treinou ali, que foi maravilhoso. E que eles estão totalmente adaptados e ambientados com o formato. Do Gilmar trabalhar. O que o Gilmar pensa em fazer ali para trabalhar é muito bacana. Eles gostam muito da ideia. E estão bem treinados e preparados para enfrentar o São Paulo. O Gilmar, o técnico do Ituano, falou. Eu estou totalmente preparado para enfrentar o São Paulo. Estamos fortes. Estamos determinados. E o Ituano é um time que vem subindo as suas categorias. Ele está já tentando entrar na categoria, na Série A do Brasileirão. Ele já está fazendo virar a realidade de Série A, estou dizendo. O Ituano tem feito um trabalho muito bom. E o Ituano fez um campeonato paulista também muito bom. E o Ituano, no Morumbi, ele endureceu o jogo. O São Paulo não conseguiu vencer uns 50 mil pessoas. 50 mil torcedores lá no Morumbi. Então, o Ituano agora, a partir de terça-feira, ele passa a ser um problema para o time de São Paulo. O time de São Paulo contra o Tigre, por exemplo. Se você quiser falar sério comigo aqui, o time de São Paulo contra o Tigre, gol de 2x0, foi muito bem. No segundo tempo. Porque no primeiro tempo, se não é o goleiro Rafael, o São Paulo pode tomar ali 2, 3 gols com tranquilidade. O Rafael fez 5 defesas boas. 3 ali foram claras de gol. O São Paulo poderia ter acabado aquele primeiro tempo com 3x0 para o adversário. E isso seria um problema. E aqui eu não estou culpando o técnico, culpando os jogadores. Estou só alertando para um fato. O São Paulo poderia ter saído daquele primeiro tempo goleado. Não saiu. Maravilhoso. Mas tem que ter esse sinal de alerta ligado. Quando o Ituano joga. Porque o Ituano é muito mais qualificado do que o time do Tigre. O time do Tigre praticamente rebaixado no campeonato argentino lá. Não sei se tem rebaixamento. Mas é o 18º time lá do campeonato argentino. E o Ituano aqui no Brasil, não. O Ituano, inclusive, por fazer um campeonato paulista muito bom. Um, ele disputa contra Santos, que tem muita camisa. Red Bull, que é um time legal. Um time que tem um projeto muito bom. Corinthians, que é muito forte. São Paulo, que é muito forte. E o Palmeiras, que é ao lado do Flamengo, o principal time do futebol brasileiro. Hoje, o principal em fase. A fase do Palmeiras e do Flamengo são os melhores. Portanto, o Ituano não é qualquer um. O São Paulo tem que acordar. Saber exatamente o que quer. E precisa encontrar um norte. No último jogo, o São Paulo começou com o Luciano no banco. O Marcos Paulo no banco. E Luan no banco. Há quem diga, segundo... Até eu fiz um vídeo de ontem sobre o Arnaldo Ribeiro. Falou que são os caras... O Rogério brigou com o Marcos Paulo. Então, o Marcos Paulo está encostado. E Luan e o Luciano compraram a briga do Marcos Paulo. Falando que o Rogério exagerou. Portanto, estão os três afastados. No universo onde o São Paulo ainda não sabe qual é o seu time. Até porque lá dentro está um caldeirão fervente. Temos que tomar todo o cuidado do mundo e com o Ituano. Para não passarmos vexame por aí. Vamos lá, São Paulo. Agora falando do Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro eu acho que vai ser a grande cereja do bolo. Quando vier para o São Paulo. E eu acredito muito que venha. Muita gente diz que o São Paulo não tem dinheiro para pagar o Everton Ribeiro. E isso, por um lado, é um fato. O São Paulo, ele não é que ele não tem dinheiro. O São Paulo é o time que hoje. Ele não contra o Eduardo Chapo. Eduardo, o primeiro nome do Chapo. O zagueiro Chapo. Que era do Ituano também. O Chapo, ele custou 1 milhão e 800 mil para o time que contratou. Acho que é o Curitiba, né? E para o São Paulo, os caras chegaram e falaram assim. Ah, meu. Não dá a endurecer aqui. Falaram na coisa de 10 milhões. O São Paulo, claro. 10 milhões no zagueiro Chapo. Saiu fora. E ele foi por 1 milhão e 800 para outro time. Então, nós não sabemos o que é verdade. Se o São Paulo realmente fez proposta. Se o São Paulo realmente não tinha 1 milhão e 800 para pagar no Chapo. Que não tinha 1 milhão e 800 é uma imbecilidade. Porque o São Paulo acabou de pagar 10 milhões no Gabriel Neves. E trouxe um volante que o Rogério Senna já sabia que não ia usar. A diretoria já sabia que o Rogério não ia usar o Gabriel Neves. Então, o dinheiro tem. Basta saber como que eles querem usar por ali. E aí ficam atrasando o direito de imagem. Então, está uma bagunça. Uma verdadeira bagunça. O Everton Ribeiro, então, agora. O São Paulo pode. Nada impede dele contratar o Everton Ribeiro agora. Pagar 1 milhão e 200 mil que ele ganha por mês lá. E ficar com ele até dezembro ganhando esse valor. Para depois o São Paulo se readaptar e fazer uma proposta para ele menor. O que vai acontecer? O Everton Ribeiro podendo assinar pré-contrato com qualquer time agora, no meio do ano. O São Paulo pode ter a liberação dele numa negociação leve com o Flamengo. Porque o Flamengo é um time que não está usando mais Everton Ribeiro. Quando acabar o ano, o Everton Ribeiro assina com qualquer um de grança. Aí, 1 milhão e 200, ele não vai ganhar em lugar nenhum. Ele tem que ganhar 700, 800. E é um jogador que vale. Para ficar um ano no São Paulo, mudar o São Paulo de nível. Um cara que vai articular aquele time. Isso valeria muito a pena. E o São Paulo está no radar. Não foi um, não foram duas, não foram três fontes. Inúmeras pessoas que trabalham no São Paulo, nos setores de informação, estão cravando que o São Paulo está de olho, sim, no Everton Ribeiro. E eu acho que isso é muito maravilhoso de pensar. E eu queria ouvir sua opinião. De verdade mesmo. Porque eu queria muito o Everton Ribeiro no São Paulo. E você queria? Me fala aí que o vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado. Meu parceiro, minha parceira. Tamo junto. Abraço. Até a próxima. Valeu! E aí E aí